FLEXES DA ESSENCIAL NO AR Contando tudo o que rolou na gravação do DVD do cantor Júnior Pinheiro em São Paulo O evento aconteceu na última terça-feira 20 de setembro Toda a imprensa reunida Participações especiais e muito mais Confere aí Estamos do lado do homem, o homem do DVD Chegou o dia, batemos um papo no Fora da Casinha naquele dia, naquela entrevista Você estava naquela expectativa e o grande dia chegou Conta o coração, o professor Taon O professor Taon estará on sempre e misturou, já é sucesso Estou super tranquilo, convicto de que já é sucesso Porque eu tenho uma equipe, tenho convidados, tenho uma galera da mídia que está aí assim Sabe, para curtir e eu estou feliz, é isso DVD misturou, o nome já diz o que vem por aí Muita surpresa Júnior Menino, aprontamos tá Gente do céu Foi uma mistura de ritmos Mas que com certeza vai chegar na casa de todos aí do Brasil Eu tenho certeza que vai todo mundo estar lá naquele paredão gostoso dançando Um beijo para vocês, pessoal de Sorocaba, alumínio Estou aqui, o prof Taon E lembra desse nome, Júnior Pinheiro chegou para ficar Baby, é que eu estou querendo mais Eu viciei no chá que você faz Chama na maldade John amplificado naquele pique, vai fazer participação especial nesse novo DVD Aliás, o primeiro DVD do Júnior Qual a expectativa para essa noite? Tudo bom, cara? Você está bem? Boa noite Boa noite Estou feliz demais, cara A música é muito massa O Júnior me conheceu um pouco tempo atrás Eu tive um show aqui em São Paulo Eu fui lá, participou A gente se conheceu e foi muito massa O moleque é super talentoso E estou muito feliz de fazer parte dessa nova etapa da vida dele Deus quiser, vai ser um divisor de águas na vida dele Baby, é que eu estou querendo mais Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Eu me ensino o chá que você faz Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Porque, como vocês, não sei se vocês sabem Meu hit aqui principal é Rodeio Virou Bailão Mas a gente faz qualquer lugar virar bailão, né? Que é pura alegria Um abraço para todos vocês da Rádio Especial Sorocaba Um grande beijo Sintam meu carinho daí, viu? E agora vai cantar pra gente Sim, bora Essa novinha empina o rabetão Vai descendo com o copão na mão Rodeio Virou Bailão Rodeio Virou Bailão Do lado do Rico Mais um convidado para esse super DVD Que rola na noite de hoje Como está o coração? Está ansioso? Como você recebeu o convite aí? Boa noite Boa noite, Dinho Boa noite, galera Pô, estou ansioso pra caramba Acho que é meio mentiroso Se a gente falar que a gente não fica ansioso Que a gente não fica nervoso A cada acontecimento Cada vez que a gente vai subir no palco, né? Eu recebi esse convite lá na Soundfinger Estava lá produzindo já Um trabalho novo nosso Com o Lobato Com o Juninho Com os meninos E eu vi que estava rolando Aquela movimentação Para algum projeto grande Que ia acontecer Falei, pô, cara O que está acontecendo aí? Os meninos me apresentaram O projeto do Júnior A gente acabou se conhecendo ali E ele falou Rico, traz esse megafone Traz essa voadora Traz essa energia para o DVD Vamos fazer uma bagunça junto aí E eu estou muito feliz De estar aqui hoje, cara Beijo para toda a galera De Sorocaba Alumínio Toda a região aí Muito obrigado pelo carinho Que vocês sempre tiveram com o meu trabalho E em breve a gente está por aí, viu? Receba! Chama, bebê! Peraí, segura, cara Pra evitar ver o malvadão Porto mal, vem a pressão Serviça de malvadão 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 E gostar de alguém Que não gosta de você Não soube responder Fui engolido seco A cabeça pesou Bateu o desespero Faz cara sapatinho Vai se dar, 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 vai se dar Você vai lá, bato, vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, vai, é o que dá, é o que dá, só para ajudar, essa pessoa aí quer te levar, cerveja não ajuda, cerveja já só piora, quanto mais você bebe, mais você lembra, mais você chora, quanto mais você bebe, mais você lembra, mais você chora.